Natal da Esperança de Mariano Moro, de dezessete a trinta e um de dezembro, venha prestigiar nossa programação com muita alegria na magia do Natal. No sábado trinta e um de dezembro, tradicional Réveillon na Praça, duas grandes atrações, Flávio Dauzin e Banda Ouro e Porto do Som. Participe do Natal da Esperança de Mariano Moro, Realização Governo Municipal